Música Foram os braços dessa morena Que eu posei até o dia clarear E oi, 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 oi Vem com o seu olhar Morena, chega mais pra cá Vem com o vento de chatear E oi, 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 oi Que o jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Liguei assim, eu vou me apaixonar